Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E cara, hoje, dia 30 de outubro, né? Véspera de Halloween aí, mano, chegando E o Free Fire, mano, trouxe já aquela, vamos entrar aqui, aquela skin muito top que muita gente tava aguardando, doidão Sabe que skin que é essa, mano? Vocês já vão ver aqui, ó, vamos entrar aqui no nosso Free Fire Mas, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, chegou a super oferta no supermercado com 80% de desconto, cara De hoje, dia 30 até o dia 5, então são 6 dias pra você tentar pegar essa skin muito top, galera, tá? Essa skin muito top, vamos entrar aqui já no supermercado, tá? Vamos ver aqui como que tá esse supermercado aqui Os prêmios que vem nele Detalhe, cara, quando você entrar nele, se liga só Pode ser que o seu venha que nem o meu, tá vendo? Ó, não veio o pacote especial aqui no primeiro giro, certo? Na primeira leva aqui, digamos, de prêmios O que que você vai fazer? Primeiro vamos ver aqui as regras, tá? Ó, as regras A duração do evento, né? Como eu falei, são 6 dias a contar de hoje Durante o evento você pode escolher comprar 3 itens da lista de prêmios Se você escolher só, você pode comprar só um se quiser, tá? Só que aí você vai ganhar 60% de desconto Se você escolher 2, você vai ganhar 65% de desconto nos 2 E se você escolher 3 itens, você vai ganhar 80% de desconto nos 3, tá? Você só pode comprar itens na mesma lista de prêmios, ou seja, eu posso escolher um agora Se eu atualizar, vai sumir aquele lá e eu vou ter que escolher mais 3 de novo, tá? Não dá de escolher em várias listas, então você tem que escolher na mesma lista Aí aqui ainda tá falando o seguinte, ó, este evento te dá 5 atualizações gratuitas dos prêmios Que é esse que tá aqui embaixo aqui, ó, atualização gratuita 5 barra 5, tá? Você também pode usar diamantes para atualizar, olha só, mano, 10 vezes Depois que acabar isso aqui, você ainda pode atualizar 10 vezes utilizando diamantes, tá? Só que depois acabou as 10 vezes, você não atualiza mais Então atenção, né? Depois que todas as atualizações possíveis acabarem, você não poderá mais atualizar Ó, aí tá falando outra coisa aqui, ó, vamos ver aqui no 8 aqui, ó Fique ligado, o pacote gostosuras, que é aquele da skin muito top Irá aparecer apenas na sua lista, na sua primeira lista de prêmios Só que no meu caso não apareceu Caso você escolha atualizar essa lista de prêmios, ela poderá ou não voltar a aparecer, certo? Então, ó, se você quiser garantir ela Na hora que ela aparecer, você já tem que pegar ela, tá? Porque se você for atualizar de novo, pode ser que ela não apareça mais Como é o meu caso aqui, ela não apareceu, né? Veio aqui o gelo, ó Veio esse parede de gel centro acadêmico Veio a mochila em asas roxas Veio o tênis Veio 10 caixas do dia das bruxas Que é aquela caixinha lá pra pegar aquela skin muito top também Veio a Katana Kindoka Aqui Veio 3 tickets da incubadora Veio o peitoral tatuagem Que é o peitoral da praia, né? Que a gente fala E veio um ticket da incubadora Tá, não veio aqui? Posso atualizar gratuitamente Então vamos atualizar, ó Nenhum item Beleza, não escolhi nenhum Vamos atualizar Na segunda minha lista Também não veio ele Tá, o pacote gostoso Então eu vou atualizar mais uma vez Eu tenho 5 chances, né? Já foram 2 Então eu ainda tenho mais 3 Atualizei mais uma Ainda não veio também, mano Eita Será que a Garena vai sacanear comigo, mano? Não é possível Atualizei mais uma Vamos ver Também não veio, cara Eita, Garena Pelona Mas veio 2 caixinhas desse aqui, ó Poderia já comprar essas 3 caixas aqui 4 caixas E mais 3 dessas aqui, ó Pagaria 96 diamantes Isso aqui Mas eu vou logo de encontro Ah, meu Que eu quero saber Quantos Quanto que eu vou ter que gastar diamante Quando chegar ele Vamos atualizar A penúltima vez Também não veio Mano, a Garena vai me dar ele pago, velho Não acredito, mano Eu vou ter que pagar até pra atualizar Não veio, mano Pra mim Não veio O prêmio Eu vou ter que atualizar Eu vou pagando diamantes 9 diamantes Mas a Garena sacaneou grandão comigo, mano Nossa senhora Se ela fez isso também com vocês, cara Comenta aqui embaixo Porque comigo vocês viram As 5 atualizações gratuitas Não veio o pacote Ou seja Já pra eu comprar ele Eu já vou ter que gastar Nada, nada 9 diamantes Pra atualizar mais uma vez Pra quem sabe ele aparecer Porque ele ainda não apareceu Como eu não tenho diamante Vou ter que ficar esperando aí Quem sabe, né Se dentro No decorrer desse Desse 6 dias aqui Quem sabe eu consiga recarregar E consiga pegar ele Do contrário Vai ser um pacote Que eu vou ficar sem Mas eu vou fazer o seguinte Vou fechar aqui, ó Tá Fechei Então esse aqui Essa skin aqui não veio pra mim Vocês viram que no gírios gratuitos Não veio Tá Vamos fechar A recarga da noite do espanto, né Ontem foi a recarga Que vem a mochila E hoje veio Essa panela Amanhã Se eu não me engano Eu acho que vem A caixa de loot Exatamente Acho que a caixa de loot Porque o primeiro dia foi a granada O segundo a panela No terceiro, se eu não me engano Eu acho que é a caixa de loot Tá Ou é a mochila Uma coisa assim Ou é a mochila Ou é a caixa de loot Não, a mochila foi ontem, né Então acho que é a caixa de loot Mesmo que vem depois, tá Olha só Noite do espanto Essa panelinha Recarregando apenas um diamante Então no caso Quando você recarregar Pra você girar o supermercado Você já ganha uma panelinha Já de grátis Tops, né E o Royale Especial Ainda tá lá Por 35 diamantes Eu acredito que esse Royale Especial Aqui vai ter um desconto Antes de acabar ele Tá Eu acho Porque ele vai acabar só dia 8 Então ainda tem aí Praticamente 9 dias ainda Tá E a caixa mega desconto Também que é aquela caixinha Que apareceu lá No evento do supermercado Também tem ela Que ela tá por 99 Vocês viram que lá no desconto Ela veio bem baratinha Então acho que se você pegar Essas skins aqui Tá alta também Tá você recarregando aí 400 diamantes Eu acho que dá Pra você pegar A skin principal de lá Que é o pacote gostosuras, né E mais Uma caixinha dessas aqui, hein Cara Eu acho que compensa, mano Vamos ver o que tem mais aqui Ah, gostosuras ou travessuras Que é o evento, né O do login Eu já coletei aqui Minhas 5 abóborazinhas Aqui, gostosuras ou travessuras Você vai coletar São por login No caso aqui Já coletei aqui Essas cinco Depois essas daqui Elas vão voltar De novo, tá Porque ela vai vir aqui Eu faço a login E do dia 30 do 10 ao 11 Desafio dia das bruxas Que é o token Que a gente vai pegar Fazendo login Pegando token E a troca do dia das bruxas Aí tem mais esse outro token Aqui que ainda não apareceu Pode ser que apareça As 4 horas da manhã aí Alguma missão Pra gente fazer ela Que você vai juntar Esses dois tokens aqui Pra poder trocar, tá E quando a gente clica aqui Ainda não tem ele aqui Só tem esse aqui A troca especial Que é a troca Aquela lá dos tokens Tá, belezinha Recarga Beleza Então esse daqui Esses dois tokens aqui O fantasminha E o abóbora A gente não vai pegar ainda Agora Só tá pegando no login Mas tá dizendo aqui Do dia 30 do 10 Pra frente Desafio dia das bruxas Que ainda não apareceu Tá vendo Recarga Login dia das bruxas Mas o desafio Do dia das bruxas Ainda não apareceu Token dos abatidos Deixa eu ver Não vou trocar depois Chama o mouse de volta Tudo bom que você voltou Dia do buia Beleza Então ainda não apareceu ele Deixa eu ver aqui Troca da abóbora Aquelas abóborazinhas lá Que a gente pegou Essa aqui Que você pega lá E vai trocar por aqui Token do tempo Beleza Então a gente tem que aguardar Então aí Às 4 horas da manhã Ver se vai aparecer Aqueles restantes lá Então comenta aí Cara Se pra você Apareceu o pacote ali No seu primeiro giro Tá Deixa eu ver se tá eles aqui Vou mostrar aqui de novo Não tá ele aqui não Então ele só vai tá aqui mesmo Mano Vamos ver aqui Aqui no Construzadores ou Travessuras Cadê? 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 Ô meu Deus Não é aqui no anúncio Aqui no supermercado Tá Então se ele apareceu pra você Esse pacote aqui Tá Você já comenta aí Se ele apareceu Tá Porque pra mim Vocês viram aí Que não apareceu O pacote de gostosuras Beleza Além disso também Cara Ainda tem aqui ó Tá Cidade da Música Que é o novo Face de Elite Já tá aqui Já tá aqui a pré-venda dele A pré-venda dele A pré-venda dele ainda vai Durar ainda Acho que mais um dia Se não me engano Vai hoje e amanhã Se não me engano A pré-venda E você comprando ele Na pré-venda Por 1.200 diamante Você ganha um chapéuzinho Do hip hop Esses itens de pré-venda Cara Eles não voltam mais No jogo Então se você Pretende ter uma coisa Basicamente exclusiva Normalmente As coisas que são dadas Nas pré-vendas Elas não voltam Pelo menos Eu fiquei sabendo Mais ou menos por alto Que não volta Tomara que não Mas esse chapéuzinho É bem da hora Mas eu não vou comprar ele Eu vou esperar Assim como esse passou Eu vou deixar pra comprar ele Por último Em algum evento Que vai vir lá no final Por desconto E quem sabe Até com o diamante De árvore do lobby Beleza E aí Gostou do pacote novo Não deu nem de ver Vou fazer o seguinte Vou entrar na outra Minha conta E vamos ver se Lá eu consigo pegar ele De primeira Pegar não né Esse eu mostro Esse pra vocês De primeira lá Beleza Deixa eu só Logar na outra conta Beleza galerinha Tô entrando aqui Na minha conta secundária E falando em conta secundária Nessa minha conta Ela tem uma guilda Que eu comprei ela Negociei ela Fiz um rolo aí Com meu sobrinho Peguei ela Uma guilda antiga Ela tem quase dois anos Dessa guilda E tem poucas pessoas lá Então a gente vai estar Recrutando aí Se você quer entrar nessa guilda Ela é level 4 Eu tô fazendo preferência Com pessoas aí Que tem de level 50 Pra cima Se você tem level De 50 pra cima Faz o seguinte Coloca o avatar Lá do Miguel O avatar do Miguel E se você já pegou mestre Coloca um fundo de mestre De qualquer temporada E pede pra entrar Eu vou deixar o ID da guilda Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Pra você pesquisar E se você quiser entrar Sinta-se à vontade Porque quem sabe A gente vai até fazendo live junto Gravando algum vídeo Aqui pro canal Beleza? Então cara Na minha conta secundária Eu vou entrar aqui também No evento supermercado E vamos ver agora Se eu consigo Ver essa skin Porque ó Não veio aqui na primeira Também Vamos atualizar E aí galera Vai me sacanhar mesmo Aqui ó Veio esse pacote aqui Mas não é esse Que a gente tá atrás Vamos confirmar aqui novo Segunda mudança Vamos ver Não veio também aqui mano Veio a calça Dow ali Mas não veio A calça O pacote Né Vamos ver aqui O pacote de costura Não veio também Na segundo giro Vamos aqui pro terceiro giro No terceiro giro Ele veio Tá aqui ó É esse aqui É o pacote 599 Com 60% Aí você escolhe Outra coisa baratinha mano Se você quiser né Tipo por exemplo Eu vou escolher 5 armas royale E 10 caixinhas dessa aqui ó 409 diamante Ah mas eu não quero isso aqui Eu quero ficar mais barato ainda Então vou pegar aqui o bonezinho 400 diamante Você pega ele O ticket diamante E isso aqui mano Só ele Sairia por 599 né Aí você tem que escolher Umas coisas bem baratinhas Se você quiser pegar Mas só por conta de pegar ele mesmo Entendeu Eu acho que 400 diamante Eu acho que é o mínimo Que dá de fazer Quer ver É o mínimo mesmo A skin do gripinho ali Já ficou mais cara É 400 diamante mesmo É o mínimo que ele faz Em cara 409 410 458 É o mínimo mesmo É 400 400 diamante Que seria esses 3 itens aqui ó Por 400 diamante Seria o menor Valor Que você conseguiria pegar ele Esse aqui ainda teve o prazer De vir aqui né mano Ou na outra conta Não veio Vamos ver se ele está lá na loja Para a gente ver melhor Esse pacote cara Pois é Como eu estava falando da guilda Olha aqui A guilda é essa aqui Tem poucos integrantes Então não deu nem para a gente fazer O cartão de sala ainda de hoje Tem poucos integrantes Ela cabe 40 Só tem 8 Mas desses 8 aqui 3 vão sair Tá Eu vou limpar ela depois Então se você tiver level Acima de 50 Coloca o avatarzinho Do Miguel E um banner de mestre De qualquer temporada Tá Que eu vou estar Aceitando vocês O ID da guilda está aqui Mas eu vou deixar também Na descrição Tá Aqui ó Info da guilda Como eu disse Ela vai fazer 2 anos Dia 25 de dezembro A guilda faz 2 anos O ID da guilda Esse aqui ó 62578206 Beleza Vamos ver aqui cara Se está na loja Aquele pacote Para a gente ver ele aqui Porque as vezes ele vem aqui na loja As vezes aparece aqui na loja Vamos ver se aparece aqui Não apareceu aqui ainda não Cara Talvez só amanhã Que ele apareça aqui Tá As vezes aparece aqui O pacote Para a gente dar uma olhada Mas agora não apareceu Aqui no novo Então Só amanhã Mas é isso aí galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clica no like Dá aquele like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa as notificações Para você não perder os próximos vídeos Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Afon Espero que fiquem todos com Deus E eu fui